Opa! Há um tempo atrás, eu fiz esses dois vídeos sobre contas de Free Fire. E mano, eu tive a sorte grande de pagar bem barato nessas duas contas. Logo após eu postar esses vídeos, muitas pessoas me perguntaram quantas contas eu tenho. E sem muita enrolação, eu possuo três contas atualmente. E uma dessas três, sempre foi a minha principal. A conta que eu mesmo criei, quando eu comecei a jogar. As outras restantes, eu acabei comprando mesmo. E sendo sincero aqui, eu tenho um apego bem grande com a minha conta principal. Pois foi com ela que eu comecei a gravar os vídeos. Então esse é um dos motivos para me não doar ela. Enfim, recentemente rapaziada, eu tinha procurado pessoas que vendem conta. E acabei comprando outra por 150 reais. E essa nova que eu comprei, acabou virando a minha conta principal. E nesse vídeo de um tempo atrás, eu mostrei as skins que ela possui. Porém, eu acabei mostrando meio que por cima. Então eu fiz esse segundo vídeo, para vocês analisarem. E como eu falei... Olá meus amigos, meu nome é Gomes aqui. Só pedindo aqui para vocês que inscrevam-se aqui no canal. É totalmente de graça. E eu ainda estou com a voz rouca um pouco. Então, peço que vocês não liguem tanto. Bom, mas é isso. Vamos para o vídeo. Opa, Zé da Manga, suave. Rapaz, eu entro aqui pelo emulador. Para deixar o vídeo o mais dinâmico possível. Então eu vou entrar aqui no Free Fire. Cara, essa conta aqui possui muitos itens. Então eu vou estar dando uma resumida nos itens mais importantes assim. Então vai assistindo aí que eu vou deixar meio que resumido para vocês. Para a gente começar, no outro vídeo eu acabei não mostrando. Que é o Arsenal. Que é as skins de armas. Clicando aqui, rapaz. Temos muitas, tá? Tipo, cliquei. Já demos ver aqui que temos bastante skins de armas. Tá ligado? Tem a AK-47. Tem essa daqui que eu esqueci o nome. Tem Skar, mano. Nossa, essa verde é muito bonita, né rapaziada? Também temos aqui, calma aí. Temos a SKS. Voltando aqui, ó. Temos logo o FAMAS. E também a XM8. Tem essa bonitinha. A L94. Tem um 10 skins dela, ó. E tem essa daqui de baixo que é a plasma. Eu nem sei o que essa arma faz até hoje. Mas tranquilo. É, cara. Calma aí. Deixa eu ver. É, parafau. Atiradeira. Agora a gente vem aqui para fuzil. Então, a SKS, SVD, Carapina, AC-80. Essas outras armas aqui, ó. Que eu não sei bem o nome, tá? É, eu esqueci o nome dessas armas aqui, rapaziada. Sendo sincero. Mas então. Aqui temos um P. Eu uso ela sem skin. Porque eu acho que eu dou mais capa com ela, tá ligado? Com ela com skin parece que a minha umpe pina um pouco. Eu sou maluco mesmo da cabeça. Eu queria ter aquela vermelha, mas não tem. MP5, só o básico, né? VSE. MP40. Eu estou utilizando essa MP40 porque eu achei ela muito bonita. E 90. Temos essa daqui. Aqui embaixo tem uma CG15. Parece o nome de uma moto, tá ligado? Mais suave. Thompson. Temos essas. Um Vector. Odeio muito. Macio. Muito boa. É, tem essas. Visão também tem essas aqui. Cara, aqui na parte das 12. Eu estou utilizando essa daqui na M10 principal. Também temos essa daqui. Só que eu acho ela muito grande. Até que ficou estranho isso aí. Mas ela acha muito gordinha ela. Eu não gosto muito. Temos essa daqui também do lado. Que é daquele anime lá do Chitã. A Taiki ou Titan. Eu acho que é isso aí, rapaziada. Mais suave, ó. Aqui tem essas. Enfim. Vai ver no Space 12. 12 nova também temos. Mag 7. Eu odeio muito. Carga Extra. Eu odeio também. Eu odeio também essa daqui. E a WN foi muito boa. Acabei entrando aqui, ó. Na parte das pistolas. Temos USP. Temos a Desert. Estou usando essa pita e branca aí. Camuflada. Temos G18. Essa arma que eu nem sei o nome até hoje. M500. Estou usando essa. Essa daqui que eu não sei o nome também. USP. Duas USP. Eu odeio muito. Mini Use. Tem algumas skins dela. Tem pistola de tratamento. Esse negócio de canhão. E arma de gelo. Pronto. Aqui a gente chega na parte das panelas. Estou utilizando essa daqui. Aqui tem a machete. Estou usando esse daqui, ó. Do tubarãozinho. Eu acho que é um tubarão isso aqui, né? Aqui temos os bastão, né? Estou usando esse bastão aqui. Que ela é bem grande. Gosto muito. Aqui temos a katana. Essa katana aqui, mano. É muito bonita. Tem três katanas aqui que eu fico indeciso. Essa daqui também eu fico indeciso. Em qual eu usar, tá ligado? Tipo, são catanas muito lindas, rapaziada. Olha só, mano. É tudo katana linda. Não tem como. Bom, prosseguindo aqui pro lado. Temos algumas katanas que também são beldades. São brinitas. Chegando aqui na parte dos punhos. Temos logo quatro punhos, tá, rapaziada? Esse daqui era pra ser um punho também. É uma indecisão de qual eu vou usar. Mas normalmente eu gosto de ficar combinando, tá? Então, se o meu cabelo é roxo. Eu vou usar o punho roxo, tá ligado? Igual tá aqui. E vou deixar ele mesmo. Pra ficar combinando, tá ligado? Aqui nas partes das granadas. Tem um uso bastante, mano. É 63 granadas, velho. Tipo, não tem como não ficar indeciso em escolher uma, tá ligado? É maluquice isso daqui. Nas paredes de gel. Olha só o tanto, rapaziada. Mano, é tipo, a indecisão bate muito, tá ligado? Olha só. Essa daqui eu acho que é um pouco rara esse gelo aqui. Não sei. Eu posso estar errado. Que é do Mundial 2019. Eu posso estar errado, tá, rapaziada? Mas enfim. Com isso, eu acho que a gente já acabou a primeira parte do vídeo. Já mostramos as skins de armas, granada e gelo. As outras coisas que sobrou não importam tanto assim. Mas é isso aí. Então, família. Voltei aqui. Dessa vez, rapaziada. Estão mostrando as skins do cofre. Olha só o tanto de top criminal, cara. Tipo, eu acho que tem todos, tá? Eu ainda não fui pesquisar se tem todos. Mas eu suspeito que sim, tá ligado? É uma variedade de skins muito grande. Que bate uma indecisão muito forte. Cê é louco, velho. Aqui na parte de cabeça ou cabelo, sei lá. Temos essa daqui, ó. Que é a fitinha. É minha show doll, mano. Essa daqui eu sou apaixonado. Temos cabelo branco, que é muito bonito também. Esse daqui eu uso de vez em quando. Ou de vez em nunca. Mas eu vou deixar o rosa mesmo. E vou estar descendo aqui pra baixo. Pra vocês acompanharem aí, mano. Como vocês podem reparar. Possui 324 cabelos nesta conta. E, ó. Descendo aqui pra baixo. Tem muita coisa mesmo, rapaziada. Tipo, tem coisa que é bonita. E eu esqueci de deixar a favoritada. Mas, enfim. Aqui na parte de máscara. Temos muitas também. Essa daqui eu uso regularmente, tá? Eu uso bastante. Temos essa daqui. Essa outra máscara aqui, ó. E essa máscara preta aqui, tá ligado? Esse chifre. Que eu não vou clicar. Mas temos o coelhão do Black, mano. Olha isso. É o Black. Opa aí, pessoal. Temos essa barbinha aqui. Que é clássica, né? Claro. Acabei aqui equipando o cabelo de fitinha. E a barbinha ficou até que da hora, né? Olha aí. Muito brabo. Eu vou estar descendo aqui pra baixo. Meio que rápido. Então, quem tiver interesse em ver alguma coisa. É só dar uma pausada aí no vídeo. Nessa conta, possuímos 239 máscaras. Aqui pra baixo, rapaziada. Chegou a parte das maquiagens de rosto. Então, eu não vou estar mostrando tanto, tá? Já vou pular aqui pro peitoral. Quanto quesito é ter peitoral? Aqui tem muitos, tá? Temos 617. Esse torno aqui, mano. Eu uso bastante, tá? Ele é muito igual, mano. A esse daqui. E tem muita gente que acaba confundindo, às vezes. Bom, mas então. Pra continuar. Temos esse branco. Que eu acho muito bonito. Esse outro aqui. Também é muito lindo, tá? Oelhão nesse fala. Nossa. Black. Ope, pessoal. Temos a Gola Alta Preta. Essas são as camisas de time. Porém, lá pra baixo ainda tem algumas camisas de time. Só que eu acabei não selecionando, tá? Mas eu vou descer aí. Depois vocês dão uma olhada mais por cima. Eu vou deixar essa camisa aqui vermelha marcada, né? Eu acho muito linda. Muito bela. Eu vou estar descendo aqui pra baixo. E uma coisa que temos aqui, rapaziada. É camisa de mestre. Temos algumas aqui. Algumas delas são até que antigas, né? Temporada 11. Temporada 10. Se eu não me engano. Por aí, rapaziada. É um pouquinho antiga. Temporada 12. Temporada 3. E temporada... Não sei qual é essa daqui. Temporada 11, já tá? Achei. Bom, mas é isso. Esses são os peitorais desta conta. Depois comenta aí nos comentários o que você achou. Se achou interessante ou não. Rapaz, olha isso aqui, mano. Plano pras calças. Temos logo 3 calças angelical, meu amigo. Tipo, é calça angelical que você fica indeciso em qual vai usar, tá ligado? Você até faz uns outfits combinando, mano. É, tipo, muita calça angelical, ó. Vermelha. Temos essa daqui, tá ligado? Essa preta aqui do lado eu acho bem instaplayer. Temos a angelical azul, que é a mais linda na minha opinião, como eu já falei antes. Temos essa bermuda aqui. E essa calça azul, que eu também acho muito bonita, tá? É muito linda mesmo. Aqui na parte das calças, temos 399 calças. Quase 400, né? E eu vou descendo aí pra baixo. Tem mais algumas que eu acabo não favoritando. Então fica mais aqui pra baixo, que também são bonitas. Mas eu não uso tanto assim, entendeu? Bom, com isso, a gente chega aqui no final das calças, ó. Final das calças. E agora a gente vai pra parte dos tênis. E é isso, porra. Bom, esses são os tênis e barra sapato que eu mais uso. Também tem algum chinelo, ó. Temos esse daqui azulzinho. E temos esse tênis angelical, que é belíssimo. Mas eu uso esse daqui, que é o tênis mais clássico que tem. Só os instaplay vai saber. Mas é muito bonito mesmo, cara. Descendo aqui pra baixo, a gente tem mais alguns. E o total de tênis que temos é 372 tênis barra sapato. É, é o que temos aqui nessa parte de tênis e sapatos. Enfim, cara. As outras coisas, eu acho que não tem mais coisa mais importante a se mostrar. Então foi isso, rapaziada. Lembrando, paguei apenas 150 reais nesta conta. Depois comenta aí se valeu a pena ou não. Olha só, coloquei aqui um skin aleatória. Entrei numa partidinha aqui, mano. Tô no emulador. Ainda não acostumei 100% a jogar. Mas vamos tentar, né? Ó, um cara de bocão. Já pode cair esse. Calma aí. Oxi. A janela não pula, mano. Eita, o cara aqui de katana. Eita, apenei muito. Aí. Nossa, né, cara. Já tem outro indinaldo aqui, ó. Nossa, esse giro aqui todo estranho, mas tranquilo. Calma aí. Se pra ele ruxar. Aí. Eita. Caramba, mano. A deserta é muito roubada no PC. Ó, eu tô aqui. Deu um peitão. Eterrei tudo aqui, mas consegui levar os quadros ainda, mano. Peguei aqui uma macio. Ó o cara passando ali, ó. Eita, calma aí. Ah, meu backtrack ainda tá meio paia, tá? No PC, mas... Consegui matar e ainda contou peito, mano. Ah, não. Aí é injustiça. Bom, mostrei minha conta inteirinha para vocês, praticamente. Então, depois comenta aí o que vocês acharam, se vocês gostaram, se valeu a pena o preço que eu paguei ou não valeu a pena. Futuramente, eu tô pensando em adquirir outras contas para fazer doação para os inscritos, tá? Porque muita gente vem lá no meu Instagram pedindo conta e muita gente acaba, tipo, não tendo condições de comprar. Então, vou tá comprando pra doar pra vocês. Enfim, rapaziada. Muito obrigado de coração mesmo pra quem assistiu o vídeo até aqui. Vocês são literalmente incríveis. Se eu não estiver pedindo muito, me segue no Instagram, manda uma mensagem lá que eu tô sempre tentando responder todos vocês, tá? Esse vídeo aqui é meio que refeito porque o YouTube tinha apagado o meu outro vídeo sobre esse assunto, né? Então, eu editei tudo do zero, fiz tudo do zero novamente, foi um trabalho a mais, porém, eu fiz de todo o coração. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Mais uma vez, obrigado. E, cara, eu vou ter que dar uma descansada agora, tô mortinho, papo reto, mano. É, e vocês sabem, né, que nesse vídeo aqui eu usei calcinha, né? Bom, mas é isso. Tamo junto e fui. Tchau, 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 tchau.